Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, em nosso vídeo de hoje eu quero estar trazendo para todos os amigos a Aurora 0.7b.1 Packet, que na verdade é um compilado de conteúdos e ferramentas e scripts que não são entregues a você nativamente, tá? Ou seja, se você for lá agora e fizer um download da versão limpa da Aurora 0.7b.1, não vai vir nenhum dos conteúdos que eu vou demonstrar neste vídeo aqui, mas que são conteúdos bem interessantes, tem uma funcionabilidade muito legal e alguns deveriam ser embutidos obrigatoriamente no download oficial da Aurora, tá? Bom, vale lembrar que aqui embaixo na descrição eu vou estar deixando duas versões, uma versão com final PTBR e uma versão com final EN-US. O que muda de uma versão para outra? Bom, o que muda é que uma tem o HUD traduzido em português PTBR, assim como todo o conteúdo referente a LinkUp traduzido em português PTBR. Então se você fizer o download do arquivo com final PTBR, todo o HUD vai estar escrito assim, voltar para Aurora, gerenciador de arquivo, e se você fizer o download da versão com final EN-US, vai estar escrito aqui em cima no caso, né? Freestyle Home e todo o resto dos plugins referente a LinkUp estarão em inglês, tá? Exatamente essa diferença de uma versão para outra, tá bom? Muito bem. Bom, então vamos começar. Galera, vou estar deixando aqui embaixo na descrição todo o conteúdo que foi adicionado nesta versão. São conteúdos relativamente básicos, né? Mas eu acredito que tem não só uma funcionabilidade, mas uma importância muito grande para toda a comunidade, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa que você vai definir, vai encontrar, será então a possibilidade dos idiomas, né? Você terá então diversos idiomas presentes nesta versão, como também o português PTBR. Então basicamente você poderá então traduzir a sua Aurora para português PTBR de uma forma muito fácil, muito simples. Apertando aí o botão Start, tá certo? E navegue até a opção chamada Language aqui, vem em Charge e procure o idioma português PTBR. Aperte o botão A e automaticamente agora você vai apertar o botão B, o botão Back e descer até a terceira opção de Restart e apertar o botão A. Por incrível que pareça, o idioma português PTBR não é feito ou não vem nativamente quando você faz o download da Aurora Limpa, tá? É um conteúdo bem interessante. Agora toda a sua Aurora estará com o idioma português PTBR adicionado, tá bom? Um outro ponto que eu quero estar trazendo para vocês é a presença do Avatar. A Aurora nativa não traz a visualização do Avatar aqui no seu canto direito, né? Basicamente muitas das pessoas gostam e tem uma aproximação com o Avatar. E aqui você vai poder adicionar o Avatar também. De que forma? Apertando o botão B do seu controle, vindo até a opção chamada Skin, vem na opção chamada Modificar aqui e escolhe a skin chamada ADD Avatar aqui em cima, tá? Aperta o botão A em cima dela. Novamente uma reinicialização do Aurora é necessária. Então aperta o botão B, aperta o Back e vem até a terceira opção aqui, reiniciar a Aurora. E basicamente ali você, ao voltar da reinicialização, você terá então a presença do Avatar aqui presente, tá bom? Bom, nós tínhamos ali, né? Uma queda de desempenho não só na navegação da Aurora aqui, na velocidade da Aurora e também na velocidade de resposta em alguns dispositivos USB como HD interno, né? Isso porque teriam ou tinham dificuldade de ler como arquivo Aurora.checks. E basicamente o arquivo foi renomeado para default.checks para poder resolver o problema da lentidão e da incompatibilidade, tá bom? Bom, outro ponto também que eu quero estar deixando claro para vocês, que, claro, eu já gostaria de antemão, de parabenizar, de agradecer de uma forma direta ou indireta, tanto o Benegal como o Matelta. E basicamente não poderia esquecer do Adriancas, que foram uma galera que fez vários layouts disponíveis para visualização das capas aqui no Aurora, né? Então, se você apertar o botão B aí do seu controle, vem na opção chamada Tema, você vai ter esta opção aqui, ó, Layout de Capas, é só apertar o botão A, você vai ter várias opções aqui adicionadas. Todas que vêm com o final Matelta, com o final Benegal, tá? E com o final, se eu não me engano, deixa eu ver aqui onde ele está, eu coloquei vários aqui, aqui, Adriancas. Todos esses não vêm nativamente quando você faz o download, tá bom? E eu, quando eu digo para vocês nativamente, o que é isso? É que quando você faz o download limpo, não vem. E aqui, galera, tem uma diferença muito bacana que eu quero estar mostrando para vocês. Ó, selecionei um, o tipo de visual de capa aqui é muito mais interessante, é muito mais atraente, principalmente se você utiliza avatar, tá bom? Dá uma olhada. Você tem diversas possibilidades aí de escolher e visualizar da forma que você quiser e deixar o seu avatar, ou, perdão, o seu Xbox, né? Totalmente compatível com o avatar e também dando um destaque muito legal, não é? Bacana. E eu acredito que seja mais interessante você ter as opções nativamente na Aurora. Como não temos, agora nós temos esse compilado aqui bem bacana para vocês, para que vocês possam aproveitar e deixar ela com um visual bem interessante. Assim como outros pontos também, como eu disse para vocês, nós temos aqui diversas possibilidades de exploração e uma mais louca do que a outra, né? Essa daqui é a visualização nativa que a Xbox Live, se você for agora, você vai ver que os jogos retrocompatíveis, né? Utilizam esta forma de visualização para poder demonstrar os jogos que estão adicionados e os que não estão. Então, assim, você tem inúmeras diferenças, como é que eu diria, inúmeras opções, né? Diferentes para poder deixar o visual das capas mais interessantes, tá bom? Bom, enfim, eu mostrei para vocês aqui um pouquinho das opções, né? Que eu, claro que eu estou mostrando para vocês, mas vamos continuar com as novidades, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os scripts de utilidades. Nós temos aqui agora diversos scripts de utilidades. Vamos apertar o botão Back. Vamos até a opção chamada Scripts aqui e todos os scripts de utilidades aqui estão funcionando e eles realmente têm utilidades, tá bom? todos aqui, assim como a opção Unite Link Info que demonstra não só o top 5 da Link Up, mas demonstra toda uma listagem de jogos compatíveis e de número de jogadores que estão utilizando a Link Up naquele momento. Então, isso aqui é bem bacana porque às vezes você quer jogar um jogo, mas não sabe ali, né? Quantos jogadores têm, quais jogos que podem ser jogados e coisa do gênero. Então, você tem aqui uma lista bem extensa aí com todo o conteúdo ativo no servidor. Eu não vou descer até embaixo, mas basicamente dá para que vocês tenham uma ideia, tá? Assim como demonstrado para vocês aqui, a opção aqui de cima também, que é o top 5, também demonstra aí o top 5 jogos com o maior número de jogador disponíveis na Link Up no momento, tá? Bom, está aqui também. Então, você tem toda essa listagem aqui de scripts de utilidades totalmente compatíveis e totalmente funcionais, tá bom? Todos eles aqui. Um outro ponto que eu quero deixar claro é para que você faça o download de covers, de TU, de todo o conteúdo, assim como acessar as informações do script, você tem que estar com o cabo de rede conectado no seu Xbox ou você tem que estar recebendo sinal de internet via Wi-Fi. Pode ver que o meu IP está aparecendo aqui, tá? Muitos de vocês reportam aí que às vezes nem tem esse conteúdo funcional aí, mas está aqui. Estou demonstrando para vocês que está realmente funcionando desde que você esteja recebendo o sinal de internet. Bom, vamos continuar com as novidades, né? Bom, foram adicionados os filtros. Então, vou apertar aqui o botão Y. Nós temos os filtros por nome e os subtítulos, né? Então, embaixo do nome do jogo aqui, você pode selecionar por diversas categorias, tá certo? Foram adicionados aqui categorias como data de lançamento e também como outras opções adicionais para você poder escolher qual que você quer. Exemplo, se o jogo tem online, se não tem online, quantos jogadores são, se tem suporte a LinkUp nativamente ou não, ou se foi modificado para que funcione a LinkUp, né? Eu não sei como essa função de modificação funciona até o presente momento, mas está aqui. Existe um filtro disponível, então ele está aqui também adicionado para vocês, tá? Tem a opção de onde o jogo está e tudo mais. Então, tem uma opção extensa aqui para vocês, informando até quantos discos o jogo é, tá certo? Se ele é um disco, se ele é dois. Então, tudo isso aí é bem interessante, tá? Bom, então está aqui várias opções aí para você poder adicionar e escolher qual você acha melhor definir como subtítulos, tá? Nós temos filtros também de busca. Quando você for selecionar o filtro também, você tem a opção adicionada para melhor classificar. Então, não se preocupe que você vai ter muito conteúdo aqui para poder colocar não só o setor dos filtros, mas também todo o conteúdo adicional presente nesta versão. Outro ponto que eu quero estar falando com vocês também é para que vocês tomem muito cuidado na hora de vocês fazerem download de TU, né? Então, observe. Vou apertar aqui o botão Y. Eu vou escolher a opção download de TU aqui, ó. Tá? Quando você for fazer o download de TU e você apertar o botão RB para selecionar a loja da Unite, você tem que apertar o botão Y para selecionar o armazenamento. Então, olha só. Eu vou selecionar aqui o meu USB. Vou apertar o botão 0. Ou, perdão, o botão A. Tá certo? E aí sim eu aperto o botão para poder fazer o download da TU. Muita gente não escolhe o armazenamento e sempre fica recebendo um erro na tela. Sempre fica recebendo. Então, basicamente, esses erros acabam que implicando em não fazer o download de TU. Há tempos e há dias atrás, realmente o sistema no qual representa, no qual oferece as TUs via Xbox Unite, eles estavam offline por troca de servidor. Mas agora tá tudo normalizado. Então, eu espero que todos vocês se divirtam aí e claramente aproveitem. Então, nesta versão, nós tivemos diversos visuais de capas adicionados. Tivemos a presença do avatar adicionado. Tivemos aí vários scripts e utilidades adicionados. Nós tivemos aí não só a presença de vários idiomas, incluindo o português PTBR. Tivemos a opção de Rude, que é a opção aqui, totalmente traduzida para português PTBR. Dentre outros erros que foram corrigidos e não estão no arquivo log, tá? Então, basicamente, você tem uma melhoria extremamente grande se comparada com a versão não só de conteúdo, mas uma melhoria também de desempenho se comparada com a versão nativa, tá bom? Lembrando que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo duas versões diferentes. A versão em PTBR com o Rude traduzido para português PTBR e a versão aí que está sem o português PTBR, que é a versão que está EN-US, é a versão com o Rude em inglês, tá bom? Lembrando que todo o link está aqui embaixo na descrição. Não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Não esqueça aí de comentar, deixar sua opinião e claramente esclarecer algum ponto que gostaria que nós tivéssemos abordado. Lembrando que se você não sabe como instalar uma Aurora no seu HD-Sterl, ou simplesmente no seu RGH, também estarei deixando aqui embaixo na descrição um vídeo explicando como instalar passo a passo a Aurora no seu RGH. mas é só pegar o conteúdo que está lá, colocar na raiz do USB e ser feliz, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande e forte abraço e até a próxima. Valeu!